Sai jogando a equipe do Pato, o Peru, abrindo pela ala esquerda, Perim, vem com ela por dentro, bateu, golaço, golaço, é de Perim, é do Pato, um chute no meio da rua, bola no ângulo, sem chances para o Jackson, que golaço do Perim, agora Atlântico 0, Pato 1, reveja, e o Jackson ali com a mão ensaburada. Com emoção, e futsal raiz né Sandrinho, aqui não tem frescura, aqui a gente se diverte, a gente dá risada, aqui não tem mimimi, é isso, a gente se diverte, tem propriedade demais para falar, o Sandrinho saiu mal, na trave, e perde a chance o Silva, incrível, que chance incrível, perde o Atlântico Sandrinho. Olha lá, a gente está vendo de novo, o Silva teve duas vezes né, a primeira ele tirou muito bem do Ramon e ela caprichosamente... Saiu mal o Atlântico, vem no contra-ataque, olha o Pato, lindo drible, João Lucas, deixou o Silva na saudade, e na sequência a defesaça do Jackson, que jogada do João Lucas Sandrinho. Jogadaça individual do João Lucas né, e aí o Jackson que falhou no primeiro gol, mas agora se redimiu totalmente, acabou meio que dando sorte. Com os pés, mais uma vez do Barbosinha, Gessé, ajeitando, vem o chute, Barbosinha! Gol do Atlântico! Barbosinha, camisa número 9, na jogada do time da casa, de pé em pé, o faro de artilheiro, com um toque na bola, manda para o gol, reveja, o Gessé ajeitando, o Grilo batendo, e o Barbosinha embaixo do gol, para empatar a partida, agora Atlântico com um pato, também o Rodrigo, de novo o Rodrigo, aí o Silva é implacável hein, que bote do Silva, Barbosinha, com o Gessé, bateu para o gol, na trave! Pancadaça do Gessé, a bola bate no travessão, que aula de contra-ataque, quase, quase, quase a virada, Sandrinho! E já é a terceira bola na trave, da equipe do... Tentou acelerar o jogo por dentro, no pé de ferro ali, levou a melhor, ganhando no Rabisco, Silva, abertura na ala esquerda, Sinésio, coloca na frente, Dio, veja aí, como o Peru está marcando o Dio, deixou no chão, bateu! Para fora! O Dio bagunçou o Peru! Deu uma... ficou um pouquinho pistola, né? Foi irritado o Sinésio, e o árbitro poderia ter aplicado um segundo cartão, né? E eu acho, olha lá, olha lá o Sinésio, reclamando do lateral, reclamando do lateral e retardando a batida do Mazeto, esse foi o primeiro cartão. Merecido, e depois ele chutou e o Sinésio acabou sendo expulso, tomou o segundo cartão amarelo, e aí é inadmissível, né? Um jogo desse tamanho, dessa grandeza, o time jogando bem, o time comandando as ações ofensivas, um jogador da experiência do Sinésio fazer um negócio desse... Olha o Pato para fazer o segundo! Chute desviado, Sandrinho! Está com um a menos por dois minutos o Atlântico, ou até o Pato fazer um gol? Incrível, incrível! Essa atitude, essa infantilidade do ótimo jogador Sinésio, mas que dessa vez mandou muito mal e deixou em maus lençóis a equipe do Giba. E foi coisa de 10 segundos, né? Ele fez ali a... Travou a cobrança do lateral, menos de 10 segundos depois, o cara toma o segundo amarelo, é expulso, Sinésio expulso do jogo, tem um a menos agora o Atlântico por dois minutos, Sandrinho. Exatamente, não pode nem reclamar da arbitragem, né? O Lucas, que é o capitão, está ali argumentando com o árbitro, mas não tem o que argumentar, o Sinésio mereceu, ele pediu para ser expulso. Tem escanteio, Pato! Vamos ver como lida aí com a superioridade numérica a equipe paranaense aqui. De Thiago para Thiago, Thiaguinho, Mazeto, Thiaguinho, bateu, defendeu de novo o Jackson! Estando no fundo, passe mais atrás, Denner por dentro, coloca no fundo de novo, vai girando o Pato! Gol do Pato! Tiaguinho, camisa número 7, batendo firme no alto, vem para a câmera, faz coraçãozinho! O Pato faz o segundo, nos pés de Tiaguinho! Reveja, de pé em pé, com um a mais, do Denner para o Tiaguinho, do Tiaguinho. Bom de bola o Dio, concentrado, faltando 10 e 42. O Tiaguinho acabou de fazer o segundo do Pato, o Atlântico busca o empate. Concentrado o Dio, toma a distância, autorizada a batida, veio o Dio, ele contra Ramon, partiu, bateu, para fora! Bate para fora o Dio, se lamenta, tirou do goleiro, tirou também do gol, perde a chance do lado, tem escanteio o Atlântico, bola com o GCR, deixadinha! E o chute do Grilo vai para fora! Dio contra Ramon, na primeira bola foi na trave para fora. Vem de novo o Dio, concentrado, faltando 8 e 47, Dio, bateu! Gol! Do Atlântico! Dio, 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 camisa 13! Ele repete a batida, rasteiro, chapada no canto! Mesmo defendendo na sua quadra, tem que ser um pouquinho mais adiante. Vem o Atlântico, Silva, bateu! Gol! Do Atlântico! O gol da virada, vem o Silva, vem para a câmera! É o terceiro do Atlântico, Silva, limpando a jogada, batendo firme, sem chances para o Ramon, reveja! O passe no Barbosinha, deixou o Mazeto na saudade, aquela chapada com responsabilidade! Agora o Atlântico 3, 2! Passei, está com a camisa número 7, né? Gosto muito desse número, esse número 7. Me identifico com ele, Vinícius Rodrigues. Fez alguns gols, né? Está sentindo aí o grilo, hein? Rapaz! O grilo agora com o cofrinho de fora, né? É, o cofrinho apareceu ao vivo e online aqui, hein? É! Que isso! Mas recebeu atendimento nas costas, vem o Pato na trave! E por falar em número 7, o Tiaguinho quase meteu o segundo dele e bola na trave, Sandrinho! E agora quem vai à loucura é o técnico Giba, né? Com esse erro ali na saída de bola, olha lá! Quase, quase o Tiaguinho conseguiu fazer o seu segundo gol e empatar o jogo novamente. Gente, lindo passe do Tiago Selbar e o Tiaguinho de biquinho, botou a dobrança. Vem o Dio contra o Ramon! Dio na bola, bateu! Gol! Do Atlântico! De novo o Dio! De novo pro time da casa! Ele está... Dio mais! Ele está Dio mais! Vem pra câmera, faz coraçãozinho! É o quarto gol do Atlântico! O segundo dele! Chapando no canto! Sem chances para o Ramon! Reveja! Caminhando pra bola! Batendo de perna esquerda, dessa vez no alto! Agora Atlântico 4! Pato 2! Sandrinho! Cita! E vem de novo o Pato, hein? E o gol tá livre! Na sequência, o chute pra fazer o quinto! Gol! Do Atlântico! Barbosinha! Com o gol livre! Com o gol limpo! Tentava com o goleiro Linho Pato! A retomada, o passe do Lucas! Evita sair o Barbosinha! Tem o Rabisco ela! Perim pra bater no gol! Defendeu o Jackson! A sobra! Gol! do Pato! Mazeto, camisa 27! Na pancada de longe, soltou o Jackson no rebote! Reveja! Mazeto, bota pimenta! Bota tempero! Agora 5 para o Atlântico! 3 para o Pato! Mazeto, maçã! Autorizar a cobrança! Vem Perim! Bateu pro gol! Gol! Do Pato! Perim 98! Encontrando um espaço entre a barreira e o goleiro! Bota no gol! É o quarto do Pato! 5 a 4 no marcador! Faltando 5 segundos! O Pato encosta no placar! Reveja! Cobrança lisa! Direto pro gol!